Olá, professora, como ensinou a mamãe o tempo? Não, caramba, eu não consigo falar com o devor. Ah, não. A minha mãe não é uma ótica onde for nada. Então por que a minha mãe não está linda? Foi só uma audiência. Ela vai nessa casa. Ela sempre vence. Sempre. Então, quer ir para a escola ou não? Não. Ah, estou ficando. Estou sensiosa. Pãozinho de salsicha. Minha cachorra. Meu outro cachorrinho. Darim! E PLL, Forte Little Miss. Mas seria muito de aula.